A sessão talvez mais importante aqui do Big Festival, que é o Big Starter, é um pitch com os oito melhores projetos brasileiros. Mas antes de começar, eu gostaria de convidar uma empresa que começou com o Big 2012, primeira edição, e que hoje é um caso de sucesso, que é a Fire Horse, a gente gosta de chamá-los de filhos do Big. Então eu vou convidar essa equipe para vir aqui para contar um pouquinho sobre o case de sucesso deles e antes de mais nada, uma salva de palmas para eles. Obrigado. Eu acho que como a Eliana falou, realmente o Big é uma parte central da Fire Horse. Nosso primeiro contrato grande com o cliente, com o pessoal do Cartoon, que a gente adora estar aqui, foi no primeiro Big. Nosso contrato agora com o nosso publisher para desenvolver o Like a Boss também foi aqui no Big. A gente expôs o jogo em Demonite, participando de Dev Island. Então basicamente tudo que teve do Big até hoje, a gente de alguma maneira estava envolvido. E acho que é seguro dizer que não existiria Fire Horse se não existisse o Big. Então, muito obrigado, Eliana. Obrigado, Eliana. Oi. Então a gente quis chamar eles aqui também para dar um pouco de emoção para as equipes que vão entrar daqui a pouco, para saber que se fizer tudo certinho, olha lá, tem um caminho para ser trilhado. Então só para falar um pouco das novidades do Big Stata, Antigamente, no ano passado se chamava Demonite, a gente resolveu mudar o nome para Big Stata, depois de uma série de conversas com os índios, para deixar mais claro qual é o significado disso daqui. A Eliana vai falar um pouco mais sobre as regras de apresentação dos projetos. Mas só para vocês entenderem, os projetos que estão aqui foram selecionados de 200 jogos, quer dizer, 200 projetos de jogos, porque não precisam ser jogos prontos, que se inscreveram, a gente selecionou oito. Três deles são de jogos educacionais, dos selecionados, e cinco são de jogos de entretenimento. Os prêmios oferecidos aqui no Big Stata hoje são oferecimento do BNDES, que está apostando nesse modelo aqui como uma plataforma para remunerar os jogos, para que eles sejam completados com o dinheiro que está sendo investido do prêmio. Então, são dois prêmios que a gente está oferecendo hoje à noite, de 20 mil reais cada um. Um para jogos de entretenimento e um para jogo educacional. Então é isso, gente. Agora vamos ver quem é que vai ganhar isso daí. A Eliana vai explicar um pouco mais das regras. Bom, gente, isso aqui é um pitch, para quem é da área conhece o jargão. É uma apresentação comercial de projeto. Deixa eu deixar bem claro, não são as melhores empresas nem os melhores jogos, são os melhores projetos brasileiros entre 200 inscritos. As regras são bastante claras, nós ensaiamos, está tudo super afinado. As empresas vão ser chamadas por ordem alfabética. Elas têm cinco minutos para se apresentar. O júri que vocês podem ver ali de altíssimo nível, acho que talvez eu não precise nem apresentar, Mário, Gilson, Jefferson, Jason Della Roca é o chefe desse time de jurados, Carlos Stigarribia, Pedro Weingalter e o Lucas Rocha, da Fundação Leman. Bom, vai dar tudo explicadinho, senão vou levar muito tempo. Eu vou chamar o primeiro equipe, desejo sucesso a todos. Espero que vocês gostem também das apresentações. A primeira empresa que vai chamar, que vai se apresentar é a Alquimia. Boa tarde a todos. Opa, tenho que me acostumar aqui com a distância do microfone. Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer a todos pela oportunidade que nós temos de estar aqui com vocês. Bom, eu me chamo Felipe, venho representando a empresa Bad Minions. A empresa hoje é formada por cinco membros, que já vieram de outras empresas de jogos, com uma certa experiência, claro. E até o momento nós temos dois jogos lançados, especificamente para a plataforma mobile, que é o Octocolors e o Atahel. O que nos trouxe capacidade e conhecimento suficiente e experiência para que a gente pudesse começar a desenvolver um projeto um pouco maior, que é o que eu vou apresentar para vocês aqui agora. Obrigado. 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 Acho que eu não sou bom no laser. Quando a gente fala em alquimia, ou a-alquimia, eu tenho certeza que todos já imaginam em você trabalhar com uma espécie de mistura, ou substâncias, e a partir dessa mistura de substâncias, gerar um novo produto. Quando a gente fala em alquimia, provavelmente todos nós, na nossa cabeça já vem logo a porção. A base do jogo alquimia é especificamente isso, você poder misturar elementos e a partir desses elementos gerar novos produtos e que eles venham te auxiliar dentro do jogo. O jogador, o principal fator que ele tem dentro do jogo alquimia é ele poder desenvolver a sua própria experiência de jogo. De que forma? Você como jogador, você pode criar uma poção de fogo, por exemplo, e utilizá-la para a sua defesa, ou utilizá-la como um ataque, uma bomba explosiva. Então você determina a função da sua poção dentro do jogo. Por exemplo, eu posso também pegar uma poção, a mesma poção que eu criei de fogo, misturar com água e gerar uma nova habilidade para o meu personagem, como uma poção de um ataque a vapor, por exemplo. Só que a alquimia vai um pouco além disso. Ele te dá a possibilidade também de você trabalhar em conjunto com o seu cenário. Você tem a possibilidade de poder gerar, por exemplo, uma poção de gelo, jogar em uma lagoa e você poder atravessar essa lagoa e alcançar novos locais. Então toda a proposta do projeto é com que a gente possua batalhas táticas. E a partir da tática que você venha encontrar, o que você venha ser definido pelos monstros encontrados em cenários, você vai poder manipular essas poções e trabalhar de forma mais tática, vamos assim dizer. Então tudo depende da sua experiência de jogo, do que você venha receber e como você vai montar a sua estratégia de jogo. Esse é o projeto Alquimia. O projeto se iniciou em maio de 2014 e hoje nós já possuímos um jogo completamente funcional, com as principais mecânicas já implementadas, em cerca de uma hora e meia de gameplay. O que nos dá hoje o principal fator de já virmos e apresentá-los para vocês como um produto. Então hoje o que nós estamos procurando particularmente é a parceria e principalmente a procura de publicadoras. Claro, tudo vem de vários fatores de como essa conversa se vai lidar, mas a proposta também é que a gente venha apresentar em 2016, na primavera de 2016, um financiamento coletivo, que tem os seus objetivos específicos e se por acaso vocês quiserem saber um pouco mais referente ao financiamento, eu posso explicar melhor no momento das perguntas. A nossa proposta é que o projeto seja lançado ao final de 2016, contendo de 8 a 10 horas de gameplay, incluindo 7 dungeons completamente diferenciadas, fazendo com que o jogador realmente utilize o sistema de Alquimia e o sistema tático dentro do jogo. Pode passar, por favor. Então, em que basicamente a gente poderia utilizar esses recursos adquiridos? Principalmente para fomentar o projeto, esse é o nosso principal objetivo. Então, por exemplo, eu poderia trabalhar na expansão de equipe para a gente poder aumentar uma quantidade de assets em cenários, por exemplo. Trabalhar principalmente com a parte de localização, o que abre as janelas para a gente poder lançar o jogo em novas regiões ou regiões diferenciadas, aumentando também a imersão do jogador dentro do jogo. Isso é muito importante para a gente. Poderíamos trabalhar também na parte de marketing, o que é essencial para a divulgação do projeto. Bom, o projeto Alquimia, ele pode ser, na verdade, ele tem um fator especial aí. E ele pode se tornar até mesmo uma grande franquia. E vai depender de vocês participarem da história desse projeto. Obrigado a todos. Obrigado. 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 Just a quick note to the next presenters. We were a bit lenient on the time for you because of the initial technical difficulties, so we're going to be more strict on the time. All right, so we have a few minutes now for questions from the judges, from the panel. The first one I want to ask is you mentioned that the studio Bad Minions has past experience in mobile games, but it's unclear which platform or which target platform for launch this game is. And if you can give us a sense of the funding target you need, the budget for the game. I'm sorry, in fact, I was a little nervous. But, the main thing was the moment that passed by the presentation, but the main goal is to launch the game for console and computers. This is the main goal of the project. We had a certain experience, yes, with mobile games, which allowed us to have enough knowledge to be able to expand a bigger project. It was there that came to Alquimia. The budget? In fact, in the orçamento, I prefer to be conversed personally. I think that the orçamento is something more personal, at least in the company and the public. I prefer it personally. All right. Fine. Any questions? Do you want to do some research about what are the games that will be released at the same time that are similar? Or what will be released in those six months next to the launch of your game? A gente se preocupou, a princípio, na verdade, em trabalhar mais o lançamento referente à janela, especialmente para esse jogo. Então, o fator em que a gente mais se preocupou, sendo bem sincero, é mais referente ao público que a gente deseja alcançar. Então, o projeto Alquimia, ele pega um público de... de jogadores que gostam de jogos táticos, de jogadores que jogam Diablo, por exemplo, Hacking Slash, jogos de aventura, jogos que têm um quebra-cabeças no cenário. Então, a nossa preocupação maior foi referente ao público. Especificamente, se existia o mesmo período de projetos diferenciados, não ocorreu essa pesquisa referente a novos projetos que podem ser lançados no mesmo período. A nossa preocupação realmente foi referente ao jogador. Oi. Só uma coisa que você falou sobre funding. Eu sei que é para você, isso é um assunto que deve ser conversado depois, mas é para a gente aqui que está vendo esse... E quer saber se o projeto tem lógica ou não. É saber o quanto que você quer, ou o quanto que você acha que precisa, é difícil para a gente entender se o teu plano, para lançar isso até ano que vem, ou 2016, tem lógico ou não. Então, entendo, mas acho que em um pitch é importante você dar pelo menos uma ordem de grandeza. Eu achei muito vago, só a parte que você falou, eu preciso disso para fazer teste, para contratar pessoas, mas fica bem complicado. O projeto do Iniciar Fim, a gente estipulou, na verdade a gente fez os cálculos todos, e fica em torno de 200 a 250 mil dólares para poder ser finalizado. O financiamento coletivo, na verdade ele vem em auxílio de duas formas. Parte do que vem a ser arrecadado, a gente vai investir especificamente em contratação de pessoal especializado para marketing e para localização. Esse é o objetivo principal. Então, o financiamento coletivo, ele não é um valor muito elevado. O segundo objetivo referente ao financiamento coletivo também é com que a gente venha criar uma comunidade, principalmente. Uma comunidade que ela venha se fortalecer referente à marca. A marca Alquimia. Para a gente, isso se torna importante quando for haver o lançamento do projeto. E aí a gente pensa um pouquinho maior. Não somente o produto Alquimia, mas a gente acredita também que é essencial com que, além de conhecer a marca Alquimia, o público também conheça projetos feitos pela Bad Minims. Então, o financiamento coletivo, a gente vai partir mais para esse ponto, de que a gente consiga consolidar uma comunidade que conheça o nosso produto e que saiba, olha, o produto dos caras é bom. E a gente pode ter certeza que os próximos serão melhores. Então, esses são os dois principais fatores referentes ao financiamento. Por isso que eu deixei claro, pode ser que a gente venha a lançar ou não. Depende do que vai ser conversado entre os parceiros, entre as publicadoras e assim por diante. Ok, nós estamos principalmente out of time, mas só em relação ao comentário do Kickstarter e o crowdfunding, não temos o tempo para ir agora, mas é super importante que você construa sua comunidade antes que você faça o crowdfunding. Muitos developers fazem a mistake e pensam que eles começam o seu comunidade com a crowdfunding campaign e você vai morrer. Então, tem que ser um monte de trabalho indo ao comunidade primeiro. Mas é só um comentário. Eu acho que estamos fora de tempo. Oh, 30 segundos. Eu estou feliz que você revelou o budget. Eu acho que, como Carlos disse, nós precisamos ter uma sensação da escala. Então, para as futuras equipes, você não deve ter uma sensação para dar uma sensação de os requisitos budgetados. E a equipe, você não nos deu a sensação de como grande a equipe era. Eu acho que a arte é muito bonita, mas nós não temos a sensação da capacidade de executar sobre esse projeto. O que é o projeto? Você está em casa? Você tem uma equipe de 50? Etc. 5? Ou talvez eu só perco isso na tradução. Certo. A equipe hoje é formada por 5 membros. São isso. 3 artistas, 2 programadores. Ok. Obrigado. A grande round of applause. Obrigado. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri